O Saber Direito desta semana é sobre prisões cautelares e lei antiterrorismo. Apresenta impressões processuais da lei antiterrorismo, noções de prisões cautelares, prisão temporária, prisão temporária e lei antiterrorismo e atualizações para provas e revisão. O professor é o advogado Gabriel Cortez, agora no Saber Direito. Olá, telespectadores do Saber Direito da TV Justiça. Eu sou Gabriel Cortez, professor de processo penal, também sou advogado e estaremos juntos durante esta semana falando acerca das prisões cautelares e da nova atual lei antiterrorismo. Nesta nossa primeira aula, estaremos descrevendo acerca das nossas impressões processuais à luz da lei, de forma técnica, para que você tenha um panorama completo do que mudou, o que foi inserido e o porquê foi inserido, várias condutas nessa legislação. Também estaremos descrevendo acerca do direito penal do inimigo, encabeçado por Jacobs, a terceira velocidade de Jesus Silva Sanches. Então, nesse momento, vamos começar a nossa primeira aula acerca das impressões processuais da lei antiterrorismo, lei 13.260 de 2016. Há muito tempo, o legislador constitucional determinou que houvesse uma criminalização da conduta do terrorismo, condutas relacionadas ao terrorismo, bem como conceituasse o fator do que era terrorismo e o que não era terrorismo. Veio o artigo 5º da nossa Constituição Federal, em seu inciso 43, descrevendo o que? Criminalize, criminalize, legislador ordinário, a conduta anti-terrorismo. Descrevendo também, legislador ordinário, olha, não só o terrorismo, mas o tráfico, a tortura e os crimes hediondos, e estes que eu citei, que são os equiparados, respondendo os executores, os mandantes e aqueles que puderem se omitir, assim não fizerem, que eles puderem ali evitar a conduta e assim eles não realizarem a prática de ser conduzida. Veja bem, diante de todo esse panorama da lei anti-terrorismo, houve um claro mandado de criminalização, e nesse ponto nós verificamos que o mandado de criminalização, ele serve não somente como uma determinação constitucional, mas também como uma orientação ao legislador ordinário para que ele assim agisse. O mandado constitucional de criminalização, ele serve também para proteger a sociedade de condutas que vão ter que ser tipificadas, logo, não poderá haver a sua despenalização. Interessante, no tocante, a nossa lei anti-terrorismo, o mandado de criminalização, se abarcando com uma forma de proteção social do legislador constitucional, orientando, nesse momento, o legislador ordinário, a tipificação de condutas tidas como cruciais ao direito penal. E o direito penal, sendo última rácio, a última atuação de forma eficaz do Estado Democrático de Direito, veio aí, sim, a própria aplicação desse Estado através do direito penal. Por quê? O direito penal, ele só poderá ser utilizado quando nenhum outro ramo do direito surtiu efeito. Nesse sentido, caro telespectador, vale notar que não apenas houve o mandado de criminalização, mas o Brasil, há muito tempo, ele já vinha sendo signatário de vários acordos internacionais, como a Resolução 49 da ONU, como o convênio de Tóquio, como a Convenção de Haia e de Montreal, o Brasil, também, concernente ao terrorismo, ele teve isso como uma orientação nas suas relações internacionais, elevando o repúdio ao terrorismo como forma de princípio nas suas relações internacionais. Nesse momento, vamos à nossa primeira pergunta. Antes da lei antiterrorismo, havia a tipificação do crime terrorismo no nosso ordenamento? Muito interessante esse questionamento ao nosso estudante de direito. Tendo em vista que havia, sim, uma larga discussão da doutrina, se existia ou não, antes da lei antiterrorismo, uma tipificação no nosso ordenamento nacional. Existia, sim, a doutrina apontando o que? O artigo 20 da lei 7.170, que era a lei que tipificava os crimes contra a segurança nacional, de que ali haveria tipificação do crime de terrorismo. Contudo, essa corrente não foi bem aceita. Primeiro, porque aquele tipo não permitia que o juízo, no caso concreto, ele relacionasse a conduta terrorista a o que se visava o tipo combater. Nesse sentido, havia uma clara violação constitucional do princípio da taxatividade. Nesse sentido, também pensa o professor Renato Brasileiro de Lima. Agora, meus caros amigos telespeitadores de TV Justiça, vamos a um ponto muito importante, que é a orientação internacional da lei antiterrorismo e, agora, nesse sentido, a aplicação dela no tocante a várias outras leis e a importância prática dessa aplicação em cada conduta. Primeiro, a lei antiterrorismo, ela veio através de uma orientação internacional até antes da Constituição Federal de 88, mas ela também veio descrevendo o quê? Signatário Brasil de vários acordos internacionais. Já citamos. Nesse sentido, o direito penal pátrio, ele veio o quê? Tem que ser modificado para, nesse momento, a gente verificar claramente a possibilidade da aplicação do direito penal do inimigo e identificar agora o direito processual penal do inimigo como possível de ser aplicado em crimes tidos e apontados pelo legislador ordinário sob orientação do legislador constitucional, de que eram mais graves e, por isso, eles mereciam uma reprimenda mais forte. Então, nesse momento, não seria esta uma aplicação clara do direito processual penal do inimigo. Veja bem, a lei 13.260, a lei antiterrorismo, ela primeiro alterou a lei das organizações criminosas, descrevendo ali a figura da conduta associativa para o terrorismo. Ela também veio alterar a lei de crimes hediondos, dizendo que os crimes tipificados na lei antiterrorismo iriam ser enquadrados também na lei dos crimes hediondos. Isso modifica vários fatores muito interessantes. Mas não só isso. Ela também alterou o artigo 1º, inciso 3º, acrescentando a linha P da lei das prisões temporárias, descrevendo que todos os crimes ali previstos, eles seriam passíveis de decretação de prisão temporária. Inclusive, os atos preparatórios do terrorismo, com pena e cumprimento e sanção antecipada, por ser um crime de perigo abstrato, modificando toda a conjuntura da tipificação e relação dos crimes até então conhecidos. E não seria essa antecipação, um antecipação da punição, nós iremos descrever aqui na nossa aula, se isso é ou não uma antecipação da punição de um conduta antes da sua materialidade. Quais são os principais aspectos processuais da lei antiterrorismo? Acima de tudo, há muito tempo, o Brasil vem trabalhando junto à ONU, junto à OEA e junto ao Mercosul. Mas, nesse momento, vamos à nossa segunda pergunta. Qual a importância prática da aplicação da lei dos crimes hediondos aos delitos previstos na lei antiterrorismo? Excelente pergunta, porque há várias aplicações práticas. Primeiro, a própria execução da pena. Sabemos que, na lei de crimes hediondos, há uma modificação da execução da pena no tocante a estes crimes. Há também uma alteração da progressão de regime, que ela se dará em prazos maiores. E também vai ser insuscetível de graça, anistia, indulto e fiança. A aplicação prática da lei dos crimes hediondos, lei 8.072, a lei 13.260, que é a lei antiterrorismo, é clara, evidente e necessária para instrumentalizar a punição precisa desse crime bárbaro que visa tirar a paz social. Vamos, agora, descrever acerca de vários artigos que vieram descrever competência, investigação e outros temas importantes e necessários do seu conhecimento. Primeiro, o artigo 11 da lei 13.260, lei antiterrorismo, veio fixar a competência como sendo do juízo federal. Uma competência tida como absoluta e presumindo que a competência fosse da justiça federal, competência esta, tipificada no artigo 109 da nossa Constituição Federal. Acreditamos que é um tema a ser necessário de estudo, tendo em vista que a presunção absoluta da competência da justiça federal irá gerar vários questionamentos. A lei é muito nova, mas vale a pena o estudo prático, o estudo conciso de como funcionará essa presunção absoluta. Se a competência para processo e julgamento será da justiça federal, logo, as suas investigações serão presididas por um delegado de polícia federal junto com seus agentes, ou seja, a instituição polícia federal, com as alterações tidas no entendimento do STF, que apontou claramente em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a atribuição investigatória do Ministério Público, há aqui também a participação do parquê do membro do Ministério Público nas investigações também do crime de terrorismo. Inclusive, vocês verifiquem que já houve, nas Olimpíadas recentes, a aplicação da lei antiterrorismo da prisão temporária na Operação Hashtag, onde puniram e prenderam lá criminosos que estavam preparando a prática de um crime e as prisões temporárias foram devidamente cumpridas. Isso é uma forma clara e de punição, talvez antecipada, do crime tipificado na lei antiterrorismo. Nesse sentido, vocês verifiquem importância prática, lei das organizações criminosas claramente aplicada à lei antiterrorismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós poderemos aqui ter interceptações telefônicas, ambientais, óticas, eletromagnéticas. Nós poderemos infiltrar agentes, nós poderemos ter ação controlada e o nosso método maravilhoso de investigação, que é a colaboração premiada. Tudo isso para dar respaldo substrato às investigações e punição precisa dos agentes que se enquadrarem nos tipos tidos como terroristas. Ou mesmo que em atos antecipados, eles também estiverem com a intenção, com o desejo de praticar o terrorismo. Há aqui uma discussão muito clara. Professor, quais seriam esses atos antecipados? Atos antecipados seriam puníveis no direito nacional? Veja. Os atos antecipados não se confundem com a cogitação. Porque no intercriminis, no caminho do crime, cogitação se entende como pensar na prática de um delito. Já a preparação, há algum indício de materialidade. Então, na cogitação, nós não temos materialidade alguma, apenas o pensamento. Eu quero estourar uma bomba em tal local público, em tal evento esportivo. Isso não é punível, não há materialidade. Contudo, no momento em que você compra uma bomba, um explosivo, com a intenção de explodi-lo em um estádio de futebol, Esse ato, isoladamente considerado pela teoria do recorte, pela teoria dos atos individualmente considerados, ele vai ser punido, mesmo que apenas preparatório. A punição será, sim, antecipada. E a pena, ela será tida como consumada, apenas com a diminuição, na terceira fase da sua dosimetria. Verificaram a diferença? Cogitação, não passa de imaginação. Preparação, há uma conduta materializada com a intenção final de se praticar um crime fim para tirar a paz social. Nesse momento, vamos para a nossa terceira pergunta. A inversão do ônus da prova em desfavor do investigado ou acusado? Ah, sim. A inversão do ônus da prova também é uma grande inovação da lei antiterrorismo. Tendo em vista que o crime de terrorismo vai haver uma constrição dos bens de quem assim agir. E ele terá que comprovar, primeiro, a origem do patrimônio e ele vai ter que comprovar também o destino daquele patrimônio, se é lícito ou não é lícito. Então, ele vai ter que fazer prova da origem do patrimônio e destino do patrimônio. E que esse patrimônio, ele não seja proveniente do crime de terrorismo. Nesse sentido, amigos, vamos verificar que essa inversão do ônus da prova nada mais é do que uma medida para dar a possibilidade do Estado proteger o patrimônio e proteger a sociedade. O que é que move uma organização criminosa? O que é que move uma associação terrorista? Dinheiro. No momento em que você retira os valores daquela associação, você congela o patrimônio daqueles terroristas, você retira deles o poder de comando, o poder de atuação direta no combate ao terrorismo. No momento em que você retira o capital, você consegue conduzir e direcionar o combate direto e claro a esse crime bárbaro de alcance internacional. Verificamos, então, primeiro, uma clara aplicação do direito processual penal do inimigo, porque estamos aqui com condutas mais rígidas a quem no crime de terrorismo foi enquadrado. Nós temos também punição e possibilidade de prisão temporária para os atos preparatórios ao terrorismo. E nós temos também a obediência dos mandados de criminalização constitucionais ao legislador ordinário, para que eles assim procedam à tipificação. Isso foi obedecido apenas em março do ano passado. O terrorismo, ele afeta o mundo. E no Brasil já houve fagulhas dessa prática, que está se tornando, infelizmente, cada vez mais comum. Então, verificamos essas impressões processuais, que para que a gente possa conceder instrumentalidade a uma lei, nós teremos que legitimar o direito processual penal do inimigo e aplicar a terceira velocidade de Jesus Silva Sanches nessa lei. Ela claramente prevê isso tudo. E ela claramente demonstra essa possibilidade. Porque, se nós temos que ter uma medida, nós temos que ter um peso. Então, para duas medidas, nós teremos dois pesos. Para combate a organizações criminosas, temos que ter métodos mais eficazes de investigação. Para o combate ao terrorismo, nós temos que ter uma lei forte, como é a lei antiterrorismo. E nós temos que ter condutas claras, praticadas ali, e formas de investigação eficazes. A lei antiterrorismo também. Além da inversão do ônibus da prova, além da aplicação dos crimes organizados a ela, os métodos de investigação, além da sua clara adequação à lei dos crimes hediondos, e possibilidade de decretação de prisão temporária, nós temos nela também. Uma clara possibilidade de relação direta das investigações dos órgãos de todas as esferas de poder de governo. Ou seja, nós podemos ter, na investigação do crime de terrorismo, isso previsto na própria lei, a atuação da União, com a Polícia Federal, a atuação do Estado, com as suas polícias civis, e do município, com os seus poderes, suas linhas de atuação investigatória. Olha, a lei antiterrorismo, ela previu claramente, de forma inédita, de forma extraordinária, essa atuação de todos os entes, com o fim, que qual é? Acalmar a sociedade, punindo e investigando e dando substrato ao inicial investigatória de todos os entes do poder público, de todos os entes federados, juntos, polícias, ministérios públicos, federais, estaduais, atuando com o fim, repelir a prática terrorista, e punir, da forma que merece, estas condutas terroristas. Vejamos, dentro das prisões temporárias, nós iremos estar devagando um pouco mais. Estaremos descrevendo como irá funcionar, de fato, no caso concreto, essa decretação de prisão temporária. Estaremos explicando como funcionará no caso concreto. As interceptações, como estará funcionando no caso concreto. A aplicação da pena, mesmo dos atos preparatórios, e a diminuição na terceira fase da dosimetria da pena. Estaremos descrevendo com vocês tudo como funcionará. E, por isso, na nossa segunda aula, estaremos explanando, de forma ampla, as prisões cautelares, não só estas, mas as espécies de prisão, prisão penal, extra-penal, e a prisão cautelar em si, com as suas subespécies. Prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Descreveram também, na nossa terceira aula, somente sobre prisão temporária. Na nossa quarta aula, estaremos fazendo um link da prisão temporária com a lei anti-terrorismo. Estaremos atualizando vocês com o que teve de necessário para que o STF, o STJ, orientações dadas pelos nossos tribunais a como se aplicar as prisões, em que momentos elas seriam enquadradas, o que é cada conceito, para que, no momento do enquadramento, a lei anti-terrorismo, tenhamos claro como a situação será posta no caso concreto, para que vocês possam identificar claramente, essa conduta terrorista, essa conduta não é terrorista, nesse momento é ato preparatório, caberá prisão temporária? Quais são os prazos da prisão temporária? E nos crimes adiondos? Modifica-se os prazos. Vocês terão uma atuação clara, prática, de como essa lei, essa nova lei, ela será aplicada no direito nacional. Os questionamentos que poderão surgir, como já citado, competência absoluta da Justiça Federal para o processo e julgamento daqueles que incorrerem na prática terrorista. É muito importante que vocês verifiquem também que, em que pese haja uma clara aplicação do direito processual penal do inimigo, para o próprio Jacobs, ele mudou de entendimento. Ele, de início, achava o direito penal do inimigo inadequado inadequado. Depois, ele aceitou apenas para algumas situações, só que, após amadurecer um pouco mais a ideia, ele verificou que, sim, algumas condutas tidas como muito graves, o direito penal do inimigo, se fazer necessário. Houve discussões acerca da constitucionalidade da lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos está em pleno vigor. Houve também uma discussão acerca do RDD, regime diferenciado e cumprimento de pena. Ele também está em pleno vigor. Temos certeza que haverá também questionamentos, discussões acerca da constitucionalidade de alguns dispositivos da lei antiterrorismo. Mas temos certeza que, não só pelo clamor social, mas pela necessidade prática de punir de forma mais veemente e investigar de forma mais eficaz para dar substrato ao inicial acusatória, a lei antiterrorismo será muito bem aceita e muito bem aplicada no nosso direito penal nacional. A Copa do Mundo já está às portas. Teremos, com certeza, grandes eventos. E esperamos que a nossa polícia, que o nosso poder público, ele tenha liberdade investigatória para que a sociedade não venha padecer com algum ato que venha retirar completamente a paz social. Que já existe um pouco de deficiência no tocante à sensação de insegurança. A nossa legislação está seguindo, acompanhando outras legislações internacionais para que a nossa polícia, para que o nosso Ministério Público e o nosso Judiciário, em conjunto, venham trazer segurança à população. E como não há lei, não há lei e crime sem prévia lei, nós temos que ter uma lei. E agora nós temos uma lei. Uma lei forte. Uma lei que se mostra, teoricamente, eficaz. E que, na sua aplicação prática, ela será claramente difundida. Inclusive, vale lembrarmos da lição de Ponte. Ponte asseverou que o mandado de criminalização, ele não é apenas uma orientação, mas é uma ordem, uma ordem clara, para que o legislador ordinário, ele venha ter atenção a crimes a serem tipificados. Sob pena da não tipificação, enquadrar em desobediência constitucional, desobediência a preceitos constitucionais. A caráter informativo. É muito importante que venhamos agora descrever os vários acordos internacionais em que o Brasil, anteriormente, já era signatário, até mesmo antes da Constituição, e também durante e após a sua entrada no ordenamento nacional. Primeiro, vocês tenham claro que o Brasil foi signatário da Resolução 49 de 1960, adotado pela ONU, referente à Declaração de Medidas para Eliminação do Terrorismo Internacional. O Brasil também foi signatário do Convênio de Tóquio, de 1963, sobre infrações e outros atos cometidos a bordo de aeronaves. Também signatário da Convenção de Haia, de 1970, para a repressão ao apoderamento ilícito de aeronaves. Também, Convenção de Montreal, de 1971, para a repressão de atos ilícitos contra a segurança da aviação civil. Protegidos internacionalmente, incluindo os agentes diplomáticos. Também da Convenção de 1979, para a prevenção e repressão da tomada de reféns. Convenção de 1980, sobre a apropriação e utilização ilícita de materiais nucleares. Também do Protocolo de 1988, para a repressão de atos ilícitos, violentos, em aeroportos, que presta serviço à aviação civil internacional. Convenção também de 1988, para a supressão de atos ilícitos contra a segurança da navegação marítima. Também do Protocolo de 1988, para a repressão de atos ilícitos contra a segurança das plataformas fixas colocadas na plataforma continental. Também da Convenção de 1991, sobre a marcação de explosivos plásticos, para a sua detecção. negociada na sequência da explosão de uma bomba no voo 103 da Panam em 1988, cuja autoria foi atribuída judicialmente a agentes líbios. Também foi signatária da Convenção Internacional de 1997, para a repressão de atentados terroristas cometidos com bombas. da Convenção Internacional de 1999, para a repressão ao financiamento do terrorismo de 1999. Todos esses acordos internacionais, o Brasil, antecipadamente, ele já era signatário. Demonstrando a nossa intenção, desde sempre, de combater o terrorismo de forma veemente, de combater o terrorismo de forma eficaz, mas somente em março do ano passado, tivemos a edição dessa lei antiterrorismo e sua entrada em vigor. Estamos agora percebendo a clara aplicação prática dela e as nossas impressões processuais, não apenas do direito penal servir como um instrumento para acalmar a sociedade, mas também para protegê-la, protegê-la de atos existentes, protegê-la de possíveis condutas terroristas. Necessário, portanto, a punição mais forte dos agentes que assim incorrerem. Vamos relembrar, portanto, os institutos que irão estar previstos na lei antiterrorismo. Nela, nós aplicamos claramente a lei dos crimes hediondos, como foi perguntado pela nossa aluna. Isso vai atingir claramente a aplicação da pena, execução da pena, regime de cumprimento. Vai estar alterando também o quanto para progredir de regime a impossibilidade de graça, indulte, anistia e também de fiança. Mas lembre, em que pese um crime seja inafiançável, é possível a concessão de liberdade provisória sem fiança. Também se aplica na lei antiterrorismo a lei 12.850, que é a lei, a nova lei das organizações criminosas. São métodos mais fortes de infiltração de agentes. E como funcionará a infiltração de agentes? Um grupo terrorista está praticando ou se preparando para praticar de alguma forma o poder público insere, infiltra um agente de polícia naquela organização, naquele grupo terrorista. E esse agente, ele vai angariar informações que darão substrato à decretação de temporárias e também à inicial acusatória desses agentes criminosos. Também será possível a interceptação telefônica, ótica, vai ser possível à interceptação ambiental e será possível também a clara aplicação da colaboração premiada aos agentes desta organização que estiverem ali sendo investigados ou processados pelo crime antiterrorismo. No momento em que eu prevejo tudo isso e possibilito a prisão temporária dos atos antecedentes preparatórios ao terrorismo propriamente dito, punindo-o como crime consumado, eu estou dando um alerta aos terroristas de que o Estado, ele ainda é o mais forte para combater práticas que visam abalar a sua sociedade. Temos meios legais agora para se combater claramente e legitimando o direito processual do inimigo e aplicando a terceira velocidade de Silva Sanches no direito nacional. O legislador, através de um mandado de criminalização, ele mostrou e viu a necessidade de punir com mais rigor e deu essa alerta. Estamos atentos e precisamos repelir de forma mais forte condutas X, Y e Z enquadradas como terrorismo. Se cumpriu um mandado de criminalização, e era a última necessária ainda de ser cumprida, já tínhamos condutas de tortura, já tínhamos crimes hediondos e já tínhamos os demais tidos como hediondos discriminados, mas ainda não tínhamos discriminados claramente o crime de terrorismo, não se aplicando, valendo lembrar a lei 7.170 que tipificava os crimes contra a organização nacional. Nesse momento, foi não acolhida essa lei e essa corrente doutrinária, mas agora nós temos uma lei. E a lei 13.260, lei anti-terrorismo, ela veio de forma prática mostrar como iremos punir, como iremos combater e como iremos proteger a nossa sociedade contra estes terroristas. em tempo hábil viemos corroborar e estar em harmonia as dezenas as dezenas de convenções convênios aos vários acordos internacionais que o Brasil já era signatário. Em tempo viemos claramente receber extremamente quando necessário a possibilidade de encurtar um pouco o procedimento da mais efetividade para combater crimes tidos como mais graves. Lei dos crimes hediondos veio claramente trazer isso. Nova lei das organizações criminosas, métodos mais claros de investigação veio mostrar que isso é possível. E a lei anti-terrorismo veio mostrar que eu irei agora a essa conduta tão bárbara aplicar todas essas leis a todos aqueles que se enquadrarem nos tipos penais tidos como tipos terroristas. Eu vou aplicar a nova lei das organizações criminosas e os seus métodos de investigação e introduzir lá a figura da associação terrorista. Eu vou aplicar a lei dos crimes hediondos. eu vou modificar a lei da prisão temporária inserindo a linha P no artigo primeiro inciso terceiro mostrando que mesmo atos preparatórios poderão ter a sua prisão decretada e punido como consumado tendo apenas uma diminuição na terceira fase da dosimetria da pena. Isso tudo mostra a necessidade já vista pelo legislador em uma obediência constitucional harmonizando sempre aos nossos acordos internacionais. Nesse momento você pode estar se perguntando o porquê que houve um mandado de criminalização em 88 e apenas em 2016 o Brasil veio legislar acerca desse tipo tão importante no âmbito internacional mesmo que em vários momentos da história o Brasil já viesse mostrando a sua intenção de combater o terrorismo de forma local e de forma internacional. O Brasil é conhecedor de todos ser um país tido e conhecido mundialmente como um país pacífico. O Brasil é um país que não busca alguns combates e debates internacionais sobre temas que geram a atuação terrorista diretamente. O Brasil por ser pacífico não vinha sofrendo a intencionalidade de práticas terroristas diferente dos Estados Unidos uma potência econômica que tem posições muito fortes de combater países do Oriente Médio. Os Estados Unidos por exemplo eles conseguem punir e tiveram a necessidade de desde sempre terem legislações fortes acerca do terrorismo porque eles sofrem constantemente ataques terroristas tendo em vista o seu enquadramento internacional e a sua atuação contra vários países sem entrar em questões políticas de que os faz atuar dessa forma. Israel de igual forma muito ligado aos Estados Unidos logo os inimigos dos Estados Unidos são também inimigos de Israel. Israel por ter uma conduta mais capitalista mais voltada à nossa região às Américas e à Europa acaba se diferenciando bastante dos países do Oriente Médio e os países do Oriente Médio buscando não serem submetidos ao poder dos Estados Unidos e ao poder dos países europeus e ao controle econômico eles de várias formas atuam com essas condutas bárbaras criminosas para retirar a paz social e fragilizar esses Estados soberanos contudo o Brasil vem mudando a sua atuação internacional o Brasil vem há algum tempo se tornando e caminhando a ser uma potência mundial já participa do BRIC o Brasil já está crescendo em sua economia mesmo em tempos de crise a sua atuação internacional tem sido mais veemente tem sido mais forte e o que fazer quando o Brasil começa a ser visto como um país que gera risco aos demais países que praticam normalmente esses atos terroristas que orientam vários nacionais de outros países a praticarem atos terroristas para fragilizar o Estado democrático de direito o Brasil fez o que fez no ano que se passou em 2016 em março ele tipificou e colocou em vigor a lei 13.260 a lei antiterrorismo para caso houvesse atos nacionais de terrorismo nós pudéssemos respeitar a taxa atividade não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia culminação legal previsão constitucional e previsão ordinária o Brasil se antecipou demonstrando nós temos agora uma legislação forte adequada com as demais leis de métodos investigatórios de cautelaridade que vai ter caráter instrumental que é a prisão temporária aplicada mesmo aos atos preparatórios nós temos agora uma legislação em harmonia com os crimes hediondos logo terroristas vocês que praticarem estes atos o cumprimento da sua pena a sua progressão a sua execução será diferenciada a você não caberá a concessão de graça anistia induto e a você não será possível fiança o Brasil no novo panorama nacional sentiu a necessidade de ter uma legislação que acabou de servir nas nossas olimpíadas operação hashtag da polícia federal decretação de prisão temporária para atos preparatórios já vimos que é possível a decretação da prisão temporária nos atos preparatórios ao terrorismo pela aplicação da teoria do recorte e dos atos individualmente considerados porque aquela conduta individualmente considerada ela já é um crime que terá sua punição antecipada por ser crime de perigo abstrato mesmo um ato preparatório de uma conduta tão grave que irá por exemplo explodir uma bomba em um estádio de futebol tem que ser punida dessa forma há discussões em outros ramos de direito no próprio direito processual para legitimar provas colhidas através da tortura desde que aquele seja o único meio o único meio para se obter a confissão de onde está uma bomba em um shopping center os estados unidos já discutiu isso porque naquele momento estaremos aqui retirando sim garantias constitucionais individuais daquele cidadão em detrimento de milhares de pessoas que teriam suas vidas protegidas respaldadas e em detrimento também do próprio estado democrata e direito no brasil hoje logicamente direito penal direito processual isso não é aceito mas há várias doutrinas discussões internacionais sobre a viabilidade inclusive de condutas mais fortes onde se discute a quarta quinta velocidade de direito penal onde se discute a possibilidade de várias condutas até então tidas com absurdas a nova lei de organizações criminosas ela surgiu justamente para cobrir a necessidade que se tinha de investigar de forma eficaz organizações criminosas fortes que o estado tem perdido completamente o controle porque com as formas que se tinha antes não se conseguia eficazmente respaldar um inicial acusatório a lei de prisão temporária aplicação aos asos preparatórios direito processual penal do inimigo terceira velocidade de silva sanches veio mostrar também de igual forma a possibilidade e a necessidade sempre sempre adequem esses dois pontos a necessidade que é de combater aquele crime aquela conduta de forma mais veemente porque é necessário e vai ter que ser possível tem que ter lei nós temos o princípio da taxatividade desde sempre lógico é respaldado pelo princípio da proporcionalidade e também do seu sui princípio que é o que falamos o da necessidade recapitulando logo possível prisão temporária as preparatórias possível aplicação da nova lei de organização criminosa e os seus métodos investigatórios interceptação telefônica ambiental ótica infiltração de agente a questão da colaboração premiada ação controlada muito importante na ação controlada a polícia vai poder acompanhar uma organização terrorista e efetivar as prisões num momento mais adequado na ação controlada a polícia irá verificar o melhor momento para efetuar as prisões e também para que tenha a possibilidade de angariar mais elementos informativos para dar substrato a inicial acusatória a lei antiterrorismo ela veio mostrar isso tudo e essas são as nossas impressões amplas processuais para que possamos entrar tecnicamente na compreensão ampla de todas as prisões e suas espécies prisão penal extra penal e as prisões cautelares dentre essas iremos descrever a prisão em flagrante a preventiva passando mais tempo na prisão temporária na nossa terceira aula você vai ter claramente a lei de prisão temporária e na quarta aula faremos um link preciso da lei de prisões temporárias com a lei antiterrorismo e a aplicação prática de cada instituto ali previsto estaremos também descrevendo com vocês atualizações atualizações julgadas atualizações legislativas alteração da lei de alteração do código de processo penal e frente a comparação a lei de execuções penais no tocante a prisão domiciliar a natureza na lei de execuções e a natureza da prisão domiciliar no processo penal como substitutivo da prisão preventiva quais serão as situações logo teremos uma semana densa teremos uma semana precisa de prisões aplicadas a lei antiterrorismo e vocês vão ter após essa nossa semana uma compreensão ampla de como funciona essa lei tão importante tão inovadora que é a nossa lei antiterrorismo então um grande abraço até a nossa próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar